Uma experiência muito boa, Alagoas foi o primeiro estado a fazer o leilão em 2020, na região metropolitana, na sequência fizemos mais dois leilões, pegando a parte do sertão, que é uma região árida, tema de recursos hídricos, e também a parte do litoral. Com isso a gente cobriu praticamente todo o estado de Alagoas, ficando de fora apenas 25% dos municípios. Se não fosse a nova regulação do novo marco regulatório de saneamento, não seria possível fazer o que a gente fez. O novo marco facilitou, simplificou os procedimentos. Antes você tinha que aprovar em cada Câmara de Vereadores uma autorização para você fazer um processo de licitação de concessão. Agora com o marco você cria unidades regionais, que são decididos por meios de votação paritária entre estado e municípios. Então isso simplificou demais o processo de licitações. Aliás, com a experiência aqui de Portugal, que foi colocada na mesa pela doutora Ana Luísa, foi muito enriquecedor, que já passou por esse processo de regionalização. Eu acho que esse processo não é um processo simples, é um processo de amadurecimento. Todo marco regulatório precisa ser debatido, discutido, e alguns pontos ainda estão no Supremo sendo discutidos, e alguns, eu acredito, vão ser vencidos essa situação. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma